Olá seja bem-vindo ao canal Marlon Camelo eu vou mostrar para vocês é um pouco da minha rotina aqui com consertos vou consertar essa caixa de som essa caixa de som aqui veio com defeitos não tá ligando não dá sinal nenhum não acende a luz não dá som não tem chiado nada então essa caixa está totalmente apagada eu creio que pode ser algum curto e abriu fusível ainda não testou fusível mas eu creio que pode ser isso tem uma grande chance de ser isso mas eu vou ver e aqui a caixa alguns meus consertos aqui tá aqui uma tv de tubo essa tv de tubo tava com um problema na horizontal mas não era o ci queimado era somente solda no ci essa caixa de som problema no carregador motor na entradazinha de carga vamos lá tem esse monitor aqui mas e para ele não tem solução não para ele é a defesa na placa mostrar aqui na placa eu estou aqui na minha casa mesmo fazendo alguns consertos em casa e olha aqui ó você não pode ter medo de dizer a verdade a verdade você deve falar a verdade para o cliente por exemplo aqui é defeito nesse circuito integrado aqui ó não dá imagem tela tá boa defeito aqui no circuito integrado é você fala se entrega você passou ali duas horas três horas horas se eu passou cinco horas e não encontrou defeito ou não encontrou a solução você para passa para pronto conserto e se algo não tem solução se você não tem a solução você não tem como forma nenhuma consertar não fique é insistindo olhando para o aparelho fica a gente fica olhando olhando e fica batendo cabeça e não tu não fica doido não é relaxa calma consertar demorado o cliente está perreando peça um prazo diga que está difícil diga que não está conseguindo fala a verdade é não esconda detalhes assim você vai fazer consertos com mais tranquilidade mais segurança e quando você é verdadeiro em um conserto você fala a verdade cobra um preço justo porque você pode cobrar 20 reais na troca de um fusível você pode cobrar mas você tem que deixar claro que o teu o teu teu conserto é esse preço como a tua mão de obra esse preço você não tá vai tá roubando ninguém a pessoa só só autoriza o conserto se ela achar que vale a pena aquele valor não é verdade se uma caixa aqui de som não tá ligando e eu cobro 100 reais 120 para fazer esse conserto é a pessoa vai ver é eu quero pagar esse falou por esse conserto técnico falou que é isso é diodo é capacitor é isso é aquilo gastou só 20 reais de peça sem a mão de obra dele então você falando a verdade você não tá errado e preço alto não é roubo roubo é enganar é botar preço alto e dizer que foi uma peça que queimou e naquela peça nem existe isso é colocar mentira para justificar um preço alto isso aí é roubo agora se você estudou se você bateu cabeça passou o dia todinho para trocar um resistor achar um resistor aberto fala que esse é o teu valor do da mão de obra não é dificuldade da de encontrar peça que determina o valor e sim a dificuldade do conserto ou até o valor do produto também entra na conta é muitos fatores então não tenha medo de passar o orçamento de dizer é é o banco de capacitores que tá com problema quanto é eu vou cobrar 50 reais eu vou cobrar 60 se você falar a verdade você vai ter até mais indicações se cobrar até o preço mais acessível possível se você baixar o preço é muito melhor ainda que você vai ter é pessoas te recomendando bom eu acabei aqui falando de outra coisa era para ter mostrado que o conselho dessa caixa caixa de som quando vocês receberem uma caixa de som você for testar caixa de som amplificador onde você você bota na tomada você tem que colocar na lâmpada série que é esse roteiro que a lâmpada série ó que são a lâmpada zinha baixa mais certo alguns casos ó tomada lâmpada e no lugar do interruptor outro outro tomada assim a corrente que vai para o aparelho vai ser limitada pela lâmpada e quando você é consertando o amplificador não teste com o alto-falante ligado alto-falante ligado na saída de som é sem o alto-falante você coloca na tomada se tiver tensão na saída é descer não coloque alto-falante corrija antes resolva esse problema antes de conectar o alto-falante eu vou deixar para mostrar o passo a passo no outro vídeo esse vídeo mais é a primeira parte vou colocar a outra parte é onde eu encontrar o defeito vou publicar quando terminar vou fazer algumas gravações e tipo aqui eu vou desmontar vou desmontar isso aqui eu tiro aqui os botões eita tá duro isso aqui tá fácil não aí saiu um eita eita não tô fazendo musculação aí um dia sem fazer musculação esse aqui não sai não esquece aí com uma chave ó aí tem aqui os ó é esquecer aqui a pipoca você vai tirar aqui onde tiver parafuso tirar vamos tirar essa placa aqui para lavar sim nós vamos lavar essa placa aqui tá um pouco suja ó acho que foi bem um rato que mijou aqui e surge mais que eu colar o ninho do rato ali ó nem que ele dormia nós vamos tirar essa placa aqui para lavar lavar com água e sabão e olha aí ó aqui já tirei ó o tanto de grude que tem aqui ó esse aqui foi o que que trouxe para cá só uma barata eu acho que foi um rato que trouxe os papéis aqui ó para não morre de corona mas morre de leptospirose olha essa placa aqui ó ferrugem ó mais ferrugem aqui nós vamos dar um banho nessa placa soltei já os fios depois faça a ligação de volta e ao tanto de sujeira a unindo rato a unir e quando eu falo de dar um banho dar um banho mesmo é colocar água sabão e vir com o pincel limpar ó ó e limpar e botar para secar e é importante colocar ao sol para secar o sol é tem que ser secagem rápida é não pode ficar molhada úmida para não enferrujar para não piorar e nem ligar com ela molhada o segredo é isso você pode lavar a placa negócio você enxugar logo botar no sol é como eu sou maranhense eu vou colocar atrás da geladeira onde é um lugar quente e o maranhense coloca roupa então eu vou colocar isso aqui lá olha aí ó a diferença tá limpa agora vai para trás da geladeira vou colocar ali atrás para secar depois eu falo para vocês como ficou esse é o final da primeira parte pessoal vou colocar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem o curso e deixar também um código para vocês colocarem lá na página vocês vão ter um desconto de 60 por cento somente essa semana vocês vão ter um desconto de 60 por cento comprar o curso inteiro por 27 reais muito bom né vou deixar o link aqui embaixo vocês vão colocar o código que eu vou deixar e eu te aguardo na sala de aula virtual